Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo por saudar também todos os que aqui estão e a proposta que é apresentada pelo Partido Comunista. O Governo decidiu trazer à Assembleia da República uma nova proposta de alteração da lei que regula as competências, a organização e o funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Supostamente para melhorar a sua organização e funcionamento e a articulação com os serviços e organismos da administração pública. Efetivamente, seria importante que o Governo melhorasse de facto a eficácia do CCP, porque este é um órgão que pode ter uma grande utilidade para as nossas comunidades, para as autoridades consulares e diplomáticas e para Portugal. Mas para isso, seria preciso dar-lhe as condições mínimas para desempenhar a sua missão de ver, ouvir e transmitir os problemas e necessidades dos portugueses residentes no estrangeiro. A verdade, porém, é que o Governo se tornou mestre na arte de criar ilusões, dizendo que vai melhorar aquilo que na realidade quer enfraquecer. E também é verdade que ouviu o CCP, mas ignorou quase todas as suas sugestões. Aquilo que hoje aqui discutimos não é uma mera alteração cirúrgica à atual lei. Como disse recentemente o Secretário de Estado das Comunidades, trata-se de uma intervenção geral no articulado, em que mais de 30 dos 46 artigos sofrem alterações. Mas não se pode dizer que genericamente seja uma mudança para melhor. Desde logo porque o Secretário de Estado já afastou a possibilidade de reforço do orçamento para o CCP, que tem funcionado aos solavancos precisamente por falta de verbas para grande desalento dos conselheiros e para prejuízo da sua funcionalidade. E não é evidente que, com a nova organização em concelhos regionais e secções, o seu funcionamento seja mais eficaz e fique mais barato ao orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Além disso, é preciso dizer de forma clara que o Governo criou uma situação surreal ao deixar deslizar o mandato do CCP três anos para além da data em que deveria ter marcado as eleições. Com efeito, deixar para o fim do mandato do Governo uma alteração à lei para depois realizar eleições, sabe-se lá quando, se calhar até já com o novo Governo, é a maior evidência de desconsideração pelo Conselho das Comunidades. Esta atitude de quem vier atrás que fecha a porta revela falta de respeito e vontade de enfraquecer e retirar capacidade de intervenção ao CCP como um órgão consultivo que é. Se assim for, o Governo está a cometer um tremendo erro, porque depois dos maus-tratos ao ensino do português no estrangeiro, que perdeu perto de 200 professores e aos conselhados que estão numa situação de ruptura por falta de funcionários, eis que agora se segue mais um ataque, desta vez ao CCP, que num contexto de aumento da imigração poderia dar um importante contributo para melhor identificar os problemas das nossas comunidades, até porque em muitas regiões os conselheiros são a primeira pessoa a quem os portugueses recorrem para expor os seus problemas e dificuldades. Não é útil para o CCP que haja uma mudança de lei de cada vez que muda o Governo, como tem acontecido ao longo dos últimos anos, em que praticamente houve uma alteração por mandato. Mais do que grandes alterações à lei, aquilo que o CCP precisa é de estabilidade jurídica e financeira. Sobretudo precisa dos meios e condições para cumprir eficazmente a sua missão e sem extensões absurdas dos seus mandatos. É assim que se honra e respeita o CCP e o seu trabalho e não entretende os conselheiros a analisar propostas de alteração para depois ignorar grande parte das suas sugestões e contributos. Mas relativamente a esta proposta de lei não podemos deixar de colocar aqui algumas interrogações. Como se pode querer valorizar o funcionamento do CCP amputando-o de um dos órgãos que mais o valoriza que são as comissões especializadas para onde eram transportados também os problemas locais? Como se pode querer dignificar e valorizar o CCP e o trabalho regional e local e depois retirar as suas reuniões da Assembleia da República e suprimir os contactos regulares com as embaixadas e os consulados? Como se pode querer melhorar a participação dos portugueses residentes no estrangeiro e depois exigir um número tão elevado de inscrições no recenseamento eleitoral para subscrever as listas candidatas quase a tornar impossível a sua Constituição em alguns círculos eleitorais? Há muitos aspectos que precisam de ser repensados aos quais devemos acrescentar também uma participação mais efetiva dos representantes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Mas há aqui outros motivos de preocupação como o facto de passar a ser apenas o membro do Governo a convocar e presidir às reuniões do Conselho Permanente. É claro que assim a ordem e a orientação dos trabalhos ficará condicionada e os conselheiros não terão a mesma liberdade que tinham quando a presidência era assumida por um conselheiro eleito entre os seus pares. O Governo terá assim um conselho dócil e domesticado como lhe convém mais, governamentalizado e facilmente instrumentalizável num regresso aos anos 80 e 90 quando o CCP não tinha qualquer autonomia política nem financeira. Por outro lado, o Governo decidiu acabar com as comissões temáticas que permitiam uma especialização útil para o conhecimento transversal das questões relevantes para as comunidades para as substituir pelos conselhos regionais que no passado, e convém lembrar, conheceram problemas de funcionamento e de financiamento e que também agora poderão implicar custos globais acrescidos num contexto em que o Governo já admitiu que não reforçaria as verbas para o Conselho das Comunidades. Ou será que o Governo vai continuar a achar que têm de ser os conselheiros a pagar do seu bolso muitas despesas para cumprir a sua missão em prol dos portugueses e de Portugal? Despesas que nunca são reembolsadas o que é uma inaceitável exploração dos seus recursos e da sua vontade. O Conselho das Comunidades possui um imenso potencial para contribuir para que Portugal apoie e valorize devidamente os portugueses residentes no estrangeiro. Só é preciso que se crie estabilidade e condições para o seu funcionamento e que se respeite a função e missão dos conselheiros. Não garantir estas condições é um sinal inequívoco que também o Governo sofre do preconceito contra as nossas comunidades por mais que se esforce em fazer crer o contrário. Senhoras e Senhores Deputados apesar do tom crítico que assumimos nesta discussão não deixaremos de dar em sede de Comissão Especializada os nossos contributos para melhorar alguns aspectos desta proposta. Na certeza que, na nossa opinião estamos perante um sério retrocesso na consideração que todos devemos ao Conselho das Comunidades e aos Senhores Conselheiros. Diz-se. Obrigado.